TIGITAC, 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 TIGITAC E quando acaba o Jornal Nacional, a mudança se repete Vem o prazer, alegria e emoção da sua novela das sete E o restante da programação, fique tranquilo, despreocupado É tudo do mesmo jeito que você está acostumado Mas aos domingos eu vou lhe dizer, tudo começa uma hora mais cedo Fique ligado pra não esquecer Globo, em Pernambuco, ligado em você TIGITAC, TIGITAC